Cada super-herói tem seu próprio inimigo. Vamos ver quem vai ganhar? Antes, no Trum Trum Uau! E se você experimentasse esse terno? Estiloso e elegante? Mas Thomas também não gosta deste. É difícil agradar este super-herói. Megan desenhou um acessório estiloso para si mesma. Ok, acho que descobri como devemos ser. Só um minuto. O que você acha disso? Thomas adora! Eu me pareço com Quicksilver. Seu novo terno é muito estiloso. E será confortável para teletransportar de um lugar para o outro. Megan veio com uma super-roupa para ela também. Ela não é tão exigente quanto Thomas. O principal é que é bom para tirar lápis. E ela sempre tem papel. Aqui estão eles, os salvadores do mundo. Mas até super-heróis às vezes ficam doentes. Thomas deve ter pegado um resfriado em seus túneis de teletransporte. Ufa! Salvar o mundo terá que ser adiado. E agora ele precisa de um chá quente com pressas frias para a testa. Mas Thomas não descansará com seu resfriado. Ataques de espirros causam teletransporte instantâneo. E você nunca vai adivinhar para onde está indo. Por exemplo, agora Thomas invadiu o encontro de outra pessoa. Não é bom ser perturbado em um momento íntimo. Ele também está espirrando em todo lugar. Thomas deveria usar uma máscara. O que é isso? Talvez algo tenha sido adicionado ao chá? O que temos aqui? Uma filmagem de vídeo? Isso levou Thomas ao epicentro do processo criativo. Ei! Saia do quadro! Não espere uma recepção calorosa. Thomas desapareceu novamente. Mas você não me surpreenderia. Esses caras assim... Tudo pode acontecer no set. Espere! Isso é demais! Como posso sair daqui? Estou com muito frio! Devo assumir o controle dos meus superpoderes. Uma rua vazia. Uma garota sozinha. É o lugar perfeito para um crime. O assaltante já está no lugar. Ele está pronto. Ele tem muita experiência. Felizmente, o crime tem uma testemunha. E Megan já está trabalhando em um plano para salvar a vítima. E se em vez de uma faca ele tivesse uma... Banana? Quem teria medo de um gangster de frutas? Ele tem que sair daqui. Claramente, não é o seu dia. Mas ele ainda pegou a bolsa. Megan tem uma solução para isso. Ela desenha uma lata de lixo no caminho dele. Você não pode correr rápido ou vai cair. Isso é o que os verdadeiros super-heróis fazem. O vilão perde e a garota recupera a bolsa. Como está Thomas? Ele ainda está espirrando, coitado. Thomas também não se importaria em salvar alguém. Sentir-se como um super-herói é tão bom. Provavelmente. Mas até agora ele não teve uma única chance. E se é por isso? Pelo menos sirva um balde d'água para a Srta. Green. Ela lava o chão aqui há 20 anos. Sem férias ou finais de semana. Mas a entrega do balde não deu certo. Oh, que queda estranha. Você deve praticar seus pousos. E Thomas terá problemas com a faxineira. Você suja o chão e derrama água por toda a parte. Isso é terrível. Esse cara ouviu alguma coisa sobre regras de segurança ao trabalhar muito acima do solo? Nenhum equipamento de segurança. Ele provavelmente vai cair em breve. É uma coisa boa, Megan está por perto. Sim, foi o que aconteceu. O lavador de janelas está caindo. Você terá que trabalhar rápido. Você precisa salvá-lo. Um colchão seria ótimo. Espero poder chegar a tempo. Não é uma obra-prima, mas ainda assim... Ufa! Tudo terminou com segurança. Parece que Megan decidiu quebrar recordes em salvar pessoas. Os super-heróis não faltam às aulas. Thomas está estudando desde manhã cedo. Mas ele gostaria de poder ajudar alguém. Não desperdice seus super-poderes. O lápis da professora caiu. Você precisa se teletransportar rapidamente e levantá-lo. Então, acontece um erro. O professor sempre tem um lápis sobressalente. Você não deveria ter se incomodado. Bem, sua hora também chegará. Quem acabou de chegar na faculdade? Um olhar frio. Um sorriso confiante. Você não pode esperar nada de bom desta senhora. Deve haver uma razão para isso. Tenho certeza de que sua chegada tem algo a ver com os super-poderes de Megan e Thomas. Mas mesmo esses personagens sinistros não são imunes a pequenos distúrbios no chão. E é difícil manter um ritmo forte e assustador em um caminho de cascalho. E lá estão nossos super-heróis correndo para a aula. Eles estão apenas se exercitando. A senhora assustadora caminha pelo corredor da faculdade. Ela ousará andar em um chão que acabou de ser lavado? Claro! Ela não parece se importar com nada. Mas a senhorita Green também não desiste tão facilmente. Ela pode revidar. Melhor não mexer com ela. E a vilã está andando pela faculdade como se fosse a dona. Oh! Aí está a coisa! Essa senhora está realmente procurando por Thomas e Megan. E no final, ela os encontra. Honestamente, eles nem estavam se escondendo. Eles não tinham ideia de que estavam sendo caçados. A vilã se apresenta como sua nova professora. Esta é uma formalidade simples. Você tem que assinar alguns formulários para as suas aulas. Ela realmente sabe ser realista. Megan e Thomas não suspeitaram que algo estava errado. Seus pais não os ensinaram a não assinar contratos estranhos? Enquanto os caras estavam distraídos, o vilão entrou em ação. Parece que ela está assumindo os superpoderes dos caras. Parece assustador. Suas habilidades estão em frascos. E a história antiga é correr com os pés. Ainda bem que o motorista do vilão não é o cara mais responsável. Ele saiu da faculdade e agora está perdendo tempo jogando. O patrão terá que esperar um pouco. E aqui estão Megan e Thomas. O principal é alcançá-la e descobrir o que ela faz com seus superpoderes. Não é tão simples assim. Todo vilão que se preze carrega um laser poderoso. É fácil lutar contra as pessoas comuns com essas armas. Thomas, o que vamos fazer? Oh, sorte! Thomas ainda tem uma mão que vive sua própria vida. E sim, há uma corda na bolsa. Como ele poderia esquecer? Agora é uma questão de técnica. Aproxime-se dela por trás e amarre-a. Uau! Ela está lutando de volta! Megan quer jogar todo o seu poder no vilão. Mas ela não tem suas habilidades. Ela vai ter que agir sem eles. Um leve golpe na cabeça com o tubo e pronto! Você senta ali e pensa sobre o que fez. Você deveria revistá-la. Aqui estão nossos superpoderes. Vamos lá! Que vilão teimoso! Ela acordou e os alcançou. Ameaças e maldições. Mas o que ela pode fazer contra as super-heróis? Agora você pode simplesmente limpar a boca do retrato dela. Funcionou! Finalmente! Silêncio! Um final épico para qualquer vilão. Ela saberá melhor do que brincar com super-heróis. E a senhorita Green certamente não vai confortar aquela senhora. Parece que Megan e Thomas não são os únicos nesta faculdade com super-poderes. Você gostou do nosso vídeo de super-herói? Que tipo de super-poder você sonha em ter? Conta pra gente nos comentários! E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para não perder a continuação da nossa versão de X-Men on True True Wall! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri